Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é dia 30 de março, sábado santo. Hoje é o sábado da Vigília Pascal, aquela missa linda que a gente acende o fogo, acende o sírio pascal, né? Nós estamos aí na espera da ressurreição do Cristo, mas já cantando o Aleluia, por isso sábado de Aleluia, porque Cristo está vivo, né? E nós vamos juntos fazer a partilha deste Santo Evangelho. E hoje termina o trídeo pascal, aquela celebração que começou na quinta-feira e que está terminando hoje. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Marcos capítulo 16, os versículos do 1 ao 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalene, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si, Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram, então, no túmulo e viram um jovem, sentado do lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse, Não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide. Dizem a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente, na Galiléia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui as mulheres que vão até o túmulo levar os perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Porque, para elas, Jesus tinha realmente morrido e estava lá enterrado no túmulo. Só que a pedra era bem grande. E elas eram três mulheres. Então, elas vão correndo com o perfume na mão, mas pensando. Como é que a gente vai rolar aquela pedra? E aí, elas chegam e a pedra já estava rolada. Então, veja que a gente sabe que a ressurreição de Cristo é algo muito forte. Ela é a nossa alegria, né? Ela é tão forte, mas tão forte, né? A força da ressurreição de Cristo que rolou naquela pedra. E Jesus ressuscita. E o túmulo está vazio, mas tem um anjo lá dentro. E eles falam, vocês estão procurando Jesus? Ele não está aqui. Ressuscitou. Vá, veja o lugar onde puseram. Está vazio, né? Está vendo? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí, vocês vão falar isso para os seus irmãos. E vão encontrar-se com ele lá na Galileia. Então, o primeiro anúncio da ressurreição não é feito para os discípulos. É feito para as mulheres. Que nós também possamos entender que Jesus, ele ama os pequeninos, os excluídos, os frágeis. Aqueles que se colocam humildemente aos seus pés. Foi isso que essas mulheres fizeram. E que nós possamos carregar a alegria dentro do nosso coração da ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio. Ele não está mais lá. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração, semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.